Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Ela chega no pai e faz a galera delirar Mascando o chico é de doidia pra namorar De saia curtinha, só pra provocar Me deixa mais charada, delirando sem parar É pra dançar, mexe, mexe, eu não vou aguentar Tá legal, joga a mão pra cima, planta bem alto, vem a ver a Itabuna Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Ela chega no bar, faz a galera delirar Mascando o chico é de doidia pra namorar De saia curtinha, só pra provocar Me deixa mais charada, delirando sem parar Ela dança, mexe, 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 eu não vou aguentar Tá legal, joga a mão pra cima, planta bem alto, vem a ver a Itabuna Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou tomar mel Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Aê DJ Davi, pitbull pra Beto O rasta, é ver a lata com o rato Esse é o Dog Dog Mal, tá ligado? Dog 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 Mal, tá ligado? Davi, Davi Mal, 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 mal